Olá amigos, aqui é ele, o Tio Jacaré, mostrando hoje pra vocês o Clat, meus amigos. Você quer se encantar? Quer ter um diferencial na sua vida? Então corra pra cá, a natureza tá aqui te esperando, pessoal. Aqui é tudo show de bola, funcionários, comida, hotel, tudo é completinho pra você. Vem pra cá, não perca tempo andando por aí não, porque aqui tá a diferença. Esse lugar que vai fazer a diferença na sua vida e na vida da sua família. Então venha pra onde tem qualidade, qualidade aqui no Clat Hotel Fazenda. Vem pra cá! Resumindo, pro Clat, eu já tirei o chapéu e já vesti a camiseta, olha aí. Clat Hotel Fazenda pra todos vocês, vem pra cá! Olá amigos, aqui é ele, o Tio Jacaré, entrando aqui no Hotel Fazenda Clat, olha só. Aqui é pra você, seus amigos, sua família, olha só. O hotel, meus amigos, é pertinho de você. Vou mostrar aqui um pouco dos espaços pra você, que você vai se encantar, olha aí. Isso aqui tudo é pra você que não conhece. Você pode trazer seus amigos, sua escola, sua igreja. Aqui, tudo bem? Tudo e você? Qual é o seu nome? Samara. Samara, ela vai dar a dica pra você, então cola na dica, vamos lá. Nós temos um diferencial no atendimento, na estrutura, nós temos os chalés, os apartamentos, dois salões, dois restaurantes e aqui você vai ter o melhor atendimento. E quantas pessoas no Clat? Bom, hoje a gente comporta até 400 pessoas. Olha só, só no Clat você encontra isso e muito mais. Mas tem mais coisa que talvez você tenha esquecido. Quantas piscinas temos aqui com tomo água? Nós temos três. Olha só, gente, que cheio. Temos sauna também. Sauna. Olha só, então você tem que vir. O pessoal que tem uma qualidade de vida diferente, ela tem que vir pra onde? Pro Clat Hotel Fazenda. Clat Hotel Fazenda, segue a dica. Grande abraço a todos, vem pra cá. Então, meus amigos, se você pensa que acabou, ainda tem mais detalhes que você precisa conhecer. Olha ela aqui de novo. Gente, tem mais um detalhe. Tragam suas crianças, elas vão amar e se divertir no nosso parquinho. Além de você ter contato com as vacas, com o nosso aviário, temos uma trilha de dois quilômetros. Uma trilha calçada por dentro do pomar e outra pela mata. Explica de novo. Tem uma trilha que é do pomar e outra? Tem uma trilha do pomar e outra por dentro da mata. Já pensou, gente? Você que tem mais idade vai fazer a trilha? Do pomar. Do pomar. E a criançada, os adolescentes, vai fazer a qual trilha? Quem gosta de aventura vai pra mata. Olha só, só no Clat. Tem um detalhe. Esquecemos de falar, sabe de quê? Da comida. A comida aqui é show. Nós temos uma comida caseira que vai encantar todos os paladares. Olha só! Então se a pessoa quer uma vida saudável e com diferencial, ela tem que vir pra onde? Pro Hotel Fazenda Clat. Corre pra cá! Quem vai ganhar com estudo são vocês! Vocês! Então, meus amigos, eu já falei bastante sobre o Clat Hotel Fazenda. Agora vamos conhecer a pessoa idealizadora desse projeto Clat. Porque o Clat, na verdade, serve em você. Então, está aqui ele, o Cleiton, gente. Dá um alô aí, Cleiton. E explica pro pessoal por que eles têm que vir pro Clat em primeiro lugar. Oi, pessoal. Meu nome é Cleiton. Sou colega de trabalho do Domingos. A gente tem uma satisfação muito grande de receber vocês, sua família, sua escola, a sua igreja. Aqui. Nossa família Clat está aqui pra servi-los. Muito obrigado, viu, pessoal? Então, meus amigos, a família Clat trabalha pra servir a sua. Então, corre pra onde? Pro Clat. Clat até Fazenda. Vem pra cá! Então, amigos, se você quer se surpreender, então você tem que vir pra onde mesmo? Hotel Fazenda Clat! Segue a dica, corre pra cá!